Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Hoje eu acordei daquela forma, dei uns tragão Primeiro do dia que faz a minha cabeça Eu não quero fama, só quero dinheiro, diamante da lama Com o top tô ligeiro, aos dons de coração, desejo uma vida longa Hoje eu engordo a conta, mas eu já passei sufoco Terra onde ninguém pisa a mente de maloqueiro Hoje nós dá o torro, por isso eu forgo mesmo E ela vem na bota porque nós dá condição Batendo na minha porta, querendo uma atenção Só quero um resumo, nada além disso Hoje nós faz barulho, século sem compromisso E nós te proporciona diversão e o prazer Por causa do sufrão que ela quer se envolver Nós já sabe disso, mas nós aproveita, não brinco em serviço Vai tomar na buceta, então vem nessa tese Vai só deixar um alerta, ela quer patrocínio Tá achando que é esperta, desói na minha herança Foi marcha na boneca, fiquei na tua lembrança Fiz um pior na mente dela E fui pro bailão de favela Fiz um pior na mente dela E fui pro bailão de favela Hoje eu acordei daquela forma, dei uns tragão Primeiro do dia que faz a minha cabeça Eu não quero fama, só quero dinheiro O diamante da lama, com dó, tô ligeiro Aos bons coração, desejo uma vida longa Hoje eu engordo a conta, mas eu já passei sufoco Terra onde ninguém pisa, a mente de maloqueiro Hoje nós dá o torro, por isso eu forgo mesmo E ela vem na bota porque nós dá condição Batendo na minha porta, querendo uma atenção Só quero um resumo, nada além disso Hoje nós faz barulho, século sem compromisso E nós te proporciona diversão e o prazer Por causa do cifrão que ela quer se envolver Nós já sabe disso, mas nós aproveita, não brinco em serviço Vai tomar na buceta, então vem nessa tese Vai só deixar um alerta, ela quer patrocínio Tá achando que é esperta, desdói na minha herança Foi marcha na boneca, fiquei na tua lembrança Escoltei na banguela Fiz um pião na mente dela E fui pro bailão de favela DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Hoje eu acordei daquela forma Deu um estragão Primeiro do dia que faz a minha cabeça Eu não quero fama Só quero dinheiro Diamante da lama Má com os óbitos oligênicos